Recentemente a Netflix começou a anunciar parte do elenco da série Sandman. Pra você que nunca ouviu falar dessa série, é uma série variante da obra-prima de Neil Gaiman, Sandman, criada pelo selo da Vertigo. Vertigo é uma empresa da DC Comics com uma pegada ainda mais dark, responsáveis por heróis incríveis, como por exemplo John Constantine e Lucifer, da série. Inclusive o Lucifer, ele vem de Sandman. Lucifer não tinha um quadrinho próprio. Ele surge pela primeira vez em Sandman e agora Sandman vai vir pras telas também. No vídeo de hoje eu vou apresentar pra você todo o elenco que já foi anunciado até o momento. Inclusive contando quais personagens essas pessoas serão e qual o arco ali que vai ser o grande foco desta temporada. Seja bem-vindos ao Nerdoterapia, eu sou o Carl Oliver, o seu nerdoterapeuta. No vídeo de hoje eu vou te contar os atores e os personagens que farão parte deste primeiro universo de Sandman, mostrado na primeira temporada da série homônima criada pela Netflix. Mas antes da gente entrar no assunto, caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, lembra de clicar aqui, se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Assina as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos vídeos novos todos os dias. A Netflix revelou os primeiros nomes do elenco de Sandman, a série live-action que vai adaptar os quadrinhos de Neil Gaiman. Além do protagonista, Sonho, foram confirmados os intérpretes de Lucifer, Cain, Abel e muito mais. Pra começar a preparação pra essa série, eu trouxe pra vocês alguns detalhes sobre esses personagens, contando também quais os atores que farão parte deste universo. A temporada que nós iremos receber vai adaptar um arco chamado Prelúdios Noturnos. Basicamente, ele simplesmente vai transpor pra contemporaneidade. Isso é do interesse do próprio Neil Gaiman. Não é uma adaptação que tá sendo feita sem autorização dele. Ele acha que é muito mais interessante nós vermos os Prelúdios Noturnos hoje na contemporaneidade do que na época que foi lançada, que foi dos anos 90. Nesse arco, Sandman, que é o governador de Sonhar, foi pego por uma armadilha. Os humanos fizeram um ritual pra aprisionar a sua irmã, Morte. Entretanto, eles invocaram e aprisionaram Morpheus, o sonho. Durante essa temporada, o interesse de Morpheus é adquirir os seus três artigos principais. Uma algebeira com areia, que ele coloca nos nossos olhos quando a gente dorme, um rubi e o elmo de Morpheus. A data de lançamento da série ainda não foi divulgada. Tom Sturridge será Morpheus, o sonho. Também conhecido como Sandman. É o protagonista da história. Ele faz parte do grupo Os Perpétuos, que são manifestações antropomórficas de aspectos comuns a todos. Destino, morte, destruição, desejo, desespero, delírio e sonho. Os Perpétuos são responsáveis por manter a coesão do universo físico e de todos os seres vivos. Como o nome diz, sonho é o guardião do sonhar, e é aprisionado no começo do arco prelúdios noturnos. Por conta de seu aprisionamento, as pessoas do mundo pararam de sonhar. E por isso, é urgente a libertação de Morpheus. Tom Sturridge já era cotado para o papel há algum tempo. O ator começou a carreira em 1996 na minissérie Gulliver Travel e passou por filmes como Na Estrada, Os Piratas do Rock e Esperar para Sempre. Entre 2018 e 2019, fez o papel de Jake Swibder. Olha, de longe, essa atriz que eu vou contar para vocês agora me surpreendeu muito. Ela vem de Game of Thrones, o que é muito interessante. E eu acho que ela dá conta do papel, sim. Primeiro que é um papel a gênero, ele não tem gênero, ele é um anjo, então é muito possível que seja uma mulher. Mas é muito interessante porque ela parece mais o Lucifer dos quadrinhos do que o ator que faz o Lucifer na série. Gwendoline Christie será Lucifer. Lucifer tem a origem bíblica como nós já conhecemos. Um anjo caído governante do inferno. Em Sandman, ele governou o inferno por 10 milhões de anos e deixou o posto para fugir de sua predestinação. Nos quadrinhos, ele conversa com o sonho no arco Prelúdios Noturnos e aparece vivendo na Terra em Arcos Futuros. A escolha para interpretar o Lucifer foi Gwendoline Christie, conhecida principalmente pelo papel de Brienne em Game of Thrones. Além do sucesso da série da HBO, a atriz também fez papéis como Capitão Phasma nos novos filmes de Star Wars e esteve na série Top of Lake como Miranda. Vivienne Asher Point como Lucienne. Nos quadrinhos, Lucienne é Lucienne, um bibliotecário-chefe do sonhar, que vive no castelo de Sandman. Sua responsabilidade é supervisionar cada livro que já foi imaginado, ainda que esse livro jamais tenha sido publicado ou mesmo escrito. Quando o sonho é aprisionado em Prelúdios Noturnos, Lucienne é o único que não abandonou seu posto e tentou ao máximo manter a integridade do sonhar, mesmo com a ausência de seu guardião. Vivienne Archipong trabalha na TV desde 2015. Teve participações menores em séries. Suas maiores experiências até agora foram a série Palma Lama e no filme Convenção das Bruxas de 2020, onde interpretou a mãe de Alice. E agora nós temos mais um ator que veio de Game of Thrones, que é muito interessante, que é Tywin Lannister. Charles Dance como Roderick. Roderick Burgess é conhecido como responsável por aprisionar o sonho em Prelúdios Noturnos. Seu objetivo é capturar a morte, irmã de sonho, para se tornar um imortal. No entanto, Morpheu se torna o alvo de sua magia, pois estava enfraquecido e voltando para a Terra. Após a captura, ele pega as roupas, o elmo, o rubi e a algebeira de areia de Sandman. Ele mantém Morpheu trancado com o objetivo de negociar sua imortalidade com ele. Charles Dance é conhecido pelo público mais jovem por ter feito o papel de Tywin Lannister em Game of Thrones de 2011 a 2015. Ele fez também Lord Moulton em The Crow, de 2019 a 2020, mas a sua carreira começou na década de 70, participando também dos filmes como 007, Somente para Seus Olhos e Alien 3. Sanjev Baska com Cain. Assim como Abel, Cain é um sonho que personifica a personagem bíblica do mesmo nome. Cain é conhecido como o primeiro assassino e fica constantemente matando seu irmão Abel, que nunca fica morto. Em um de seus arcos dos quadrinhos, Cain é escolhido por sonho para ser o seu emissário até o inferno, como o único que poderia sobreviver na presença de Lúcifer. Sanjev Baska atua desde 1991, esteve recentemente em Yesterday, 2019, no elenco da animação Hilda, de 2020, e Paddington 2, de 2017. A Cain Chaudry será Abel. Abel é a personificação do personagem bíblico, que é morto pelo seu irmão. São os irmãos que recebem e abrigam o sonho quando ele volta da prisão e o ajuda a restaurar as suas forças. A Cain Chaudry teve experiências em filmes e séries desde 2012. Já esteve na série High and Dry, de 2018, e Hitman. Boyd Holbrook será Coríntio. O Coríntio é um pesadelo criado pelo sonho e, posteriormente, o destrói, quando ele se rebela e falha em cumprir o seu plano original. Posteriormente, o sonho o recria com algumas mudanças, embora elas não sejam explicadas. O primeiro Coríntio, ele é capaz de possuir seres humanos. O segundo é poderoso em combates físicos. Bayot Holbrook trabalha desde 2008 e é conhecido recentemente pelo papel do agente Steve Murphy, parceiro de Javier Tenya, Pedro Pascal, em Narcos, de 2015 a 2016, e também como Pierce, em Logan, de 2017. Até o momento, estes foram os personagens e os atores revelados pela Netflix. Entretanto, dentro dos prelúdios noturnos, nós temos a aparição de quatro personagens incríveis que são muito conhecidos da gente. Batman, John Constantine, Lucifer e Itrigan. Nós podemos falar disso num outro vídeo, mas eu peço também que você assine as notificações, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu vou trazer tudo sempre em primeira mão, principalmente relacionado à Sandman, que, na minha opinião, é uma das grandes obras que, caso a humanidade estivesse próxima da extinção, nós teríamos o dever de mantê-la. É uma obra que eu sento e choro como se eu fosse uma criança quando eu estou lendo, porque me toca no fundo da alma. É algo que eu acho que todo mundo deveria conhecer, e, por isso, eu vou vir apresentar cada detalhe dessa série pra você. Desde apresentando como eles são os quadrinhos, pra gente poder ir fazer um comparativo. Se você gostou desse vídeo, lembra de clicar aqui, se inscreve, assina as notificações. Eu vou trazer muitos outros vídeos desse tipo pra você. Eu sou o Carl Olliger e este foi o Nerdoterapia. Até amanhã. Beijocas. Os primeiros quadrinhos que eu li na minha vida, eu ganhei de um tio de um amigo meu. E aí eu lembro que, quando eu estava mudando de um apartamento pro outro, eu distribuí parte das minhas HQs pra algumas crianças. E um amigo meu, que lê muito também, sempre falava Carl Le Sandman, Carl Le Sandman. E eu era bem resistente a Sandman, porque era muito caro. E aí eu acabei... Eu não tinha condição financeira de comprar, baixei em PDF e li. Gente, eu nunca li nada tão bonito na minha vida. É desesperador. É maravilhoso. O universo, de forma geral, os personagens. Eu não sei se vocês sabem, mas o Lucifer veio de Sandman. Ele, como o John Constantini, vem de um monstro do pântano, eles todos fazem parte de um mesmo arco. E aí eu tô apostando muito grande em Sandman, porque o Neil Gaiman tá monitorando de perto tudo que vai acontecer nessa adaptação. Porque é uma obra-prima. É uma obra que, se você tiver a oportunidade, leia. Que seja em PDF, que seja físico. Dá um jeito e lê. É muito importante. É muito bonito. É muito tocante. Eu vou lá. Em breve a gente volta pra conversar sobre isso. Beijão.